Se pouco ou nada fizemos pelo Senhor, se muito queremos fazer, todos os dias um santo franciscano tem tesouros pra mim e pra você. Olá, acompanhamos o testemunho dos nossos santos e santas franciscanos e compartilhe também com os nossos irmãos e irmãs. Curta os nossos vídeos, se inscreva no canal, ative os sininhos e também deixe sua partilha nos comentários. Deus vos abençoe e vos guarde. 17 de setembro, paz e bem. A família franciscana celebra com alegria a festa da impressão das chagas de nosso pai São Francisco de Assis, no sagrado Monte Alverne, em 1224. Hoje, no Monte Alverne, celebra-se a memória do prodígio sem precedentes e do dom concedido por Deus a São Francisco. Os estigmas são o zelo divino daquele compromisso de imitar a Cristo que ele procurou com todas as suas forças, desde o dia de sua conversão. Deus o apresenta ao mundo como um exemplo de vida cristã, como um convite a seguir o Evangelho. Francisco tinha em Cristo, no seu coração, e em seus membros e em seus lábios. E Cristo também imprimiu o último selo em seus membros. Era a madrugada de 14 de setembro de 1224, festa da exaltação da cruz, e São Francisco rezava com um novo ímpeto. Ó meu Senhor Jesus Cristo, dois agradecimentos te peço, que me faças antes de morrer. O primeiro, para sentir na minha alma e no meu corpo tanta dor é possível que tu, doce Jesus, suportaste na hora da tua mais amarga paixão. A segunda, para sentir no coração, tanto quanto possível, aquele amor extraordinário com que tu, Filho de Deus, se inflamou a ponto de sustentar de bom grado tão grande paixão por nós, pecadores. Do fundo do céu e deslumbrante, São Francisco viu um seráfico vir com seis asas de fogo, duas que estavam presas à sua cabeça, duas cobriam todo o seu corpo, e duas que estavam abertas para voar. Naquele serafim alado, relampejou a felicidade de ver o Senhor, e a dor de vê-lo crucificado. Uma dor admirável, devorou sua alma e invadiu seu corpo, deixando feridas dolorosas em seus pés, mãos e flancos. Enquanto uma voz lhe dizia, Você sabe o que eu fiz para você? Deite os estigmas, que são sinais de minha paixão, para que sejas o meu campeão. O serafim alado desapareceu, a dor parou, enquanto depois de um longo tempo, São Francisco voltou a si. Ele sentiu suas mãos banharem em um riacho quente, desceu pelo seu lado esquerdo, que olhou era sangue. Ele tentou se levantar, mas seus pés não o seguravam. Sentado no chão, sob o abraço verde das árvores, ele olhou para as suas mãos, ele olhou para os seus pés, e os viu perfurados por pregos de carne, negros como ferro, com grossas cabeças redondas, que se projetavam nas palmas das mãos, e nas mãos e na sola dos pés. Ele abriu o manto, olhou para o lado esquerdo do peito, onde sentiu uma dor que atingiu o coração, e descobriu um ferimento semelhante a uma lança, vermelho e sangrando. Eram as feridas das quais o serafim havia falado. Portanto, foi ouvido o amor, o transformou no amado, porque a pessoa se torna o que se ama. Quando o serafim apareceu para Francisco, uma luz brilhante brilhou no topo do velho, iluminando as montanhas e os vales circundantes. São Francisco de Assis, rogai por nós.